Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu estou aqui. Não, não. Eu sou eu. 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 Não, 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 não. Pai, não vai te dar a coragem. Não vai te dar a coragem. Pai, não vai te dar a coragem. Você vai te dar a coragem? O que você quer? Minha, minha mãe. Minha? Minha. Não, não. Agora, você vai fazer uma companhia? Não. O que é a bando? O que é? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não é? Não. Agora, você vai fazer uma companhia? Não. Não, não. Não, não. O que é a bando? Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não. Não, não. 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 se ela pode pegar as sombras a sonora é uma senhora o que me ajuda? se ela pode buscar? se ela pode ir ao seu coração a primeira vez, a sosa que vai pegar a segunda vez, a mengejar as sombras a mulher pode ir aos seus cintos Como você está fazendo? Como você está fazendo? Você está fazendo algumas coisas. Você está fazendo alguma coisa? Você está fazendo alguma coisa? Obrigado. Você está fazendo alguma coisa? Você está fazendo alguma coisa? Sim, aqui você está fazendo alguma coisa. Fornou o alunismo doéramos agora, Deus pere сказал aqui, Cara o alunismo, Ele está fazendo alguma coisa. O que é que é que é que é que é que é? O que é isso? Amém. Comenzamos um tempo mais quando foi em algum lugar para a família, A sociedade portou para o pai aprender com a família. Quem disse o pai sobre o seu pai não houvesse. Ele não é muito Brian. Ele não está preso. Ele não está sentado. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, porque eu não fico. Não, porque eu não fico até não. Eu não fico. Não algo mal de jeito, então eu vou fico até agora. São por isso porque eu falo que. Eu tenho um ida. Eu quero falar com você. E você tem que dormir com você. Eu não quero falar com você. Eu não sei, não sei. Todos vocês, eles estão gravando a gente. Mas, meus alunos em uma vida, eu acho que a gente vai conseguir umlosinho, mas eu não sei, a gente vai conseguir um dos anos depois de fazer isso. Hoje eu te amo. Todos vocês não têm nada, eu acho que a gente não vê nada, mas eu sóhei um pouco para a gente, mas eu não tenho nada, Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, vamos lá. Ela me забou ficar com ninguém, ela foi morta, nãoха é? Ela foi chorar a ideia, ela foi batchada no Ian Maha que aí, é que. ela foi morta. Ela foi morta, O que é que é que é que é? copy não do que da riqueza eu por durante o Não, não vamos lá de uma hora. Vamos lá nos EUA e não estamos comentei a casa da vida. Nós estamos comendo para ficarmos com essa etapa de fazer um pouco a vida. Será que estamos comendo alguma coisa? Então, vamos lá... Outra a janela... Outra a janela... Outra a janela... No, não havia 박a... Portanto... Outra a janela... No, não podia fazer isso... Não... Você falando, que falo aqui? Sim... Então, por quê? Não há uma barra... Eu tinha€MON. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.